Música Ô Patrick, me falaram que se vocês deixarem o gostei, eu voto pro fundo do mar, é verdade? Bêêêê Bom galera, começamos aqui o nosso querido Bad Wars de hoje E eu estou tematizado de Bob Esponja, calça quadrada Quem gosta de Bob Esponja hein galera, eu particularmente amo Bob Esponja Eu tenho um amor imenso, porque eu sempre assisti Cara, eu vou falar uma história pra vocês galerinha, vocês que acompanham o canal há muito tempo Eu acompanho Bob Esponja, nossa deixa eu ver, faz muito tempo Faz muito, 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 muito tempo Eu adoro os episódios que são quando ele sai da água Não, na verdade é o filme dele Mas eu gosto, não, mano, eu gosto de todos os episódios Mano, o Bob Esponja é muito bom cara Bob Esponja, só faltou aqui o Patrick, o Lula Molusco E acende, só faltou, só faltou toda a galerinha né Só que eu não consegui trazer pessoal, não deu pra trazer porque o Bad War não aguenta tudo isso E hoje estamos jogando aqui o modo solo né O modo solo que eu sempre gosto de trazer pro canal Por causa que a gente aprende muita coisa juntos Eu sempre gosto de mostrar táticas que eu aprendi E é sempre legal pra gente conhecer mapas também Então esse mapa, pra quem não sabe é um mapa novo Ele se chama Lotus, se eu não me engano E a gente vai ver o que vai acontecer né Vamos ver se a gente consegue fazer uma partida épica né Porque aqui só tem partida épica nesse canal né Dá licença Vocês, que é a qualidade né galera A gente só traz partida que vocês vão aprender alguma coisa Ou que vocês vão usar Então eu sempre tento pensar em alguma ideia pra vocês de casa também né Então o Titio Cacá pensa muito bem Bom, beleza família Já que a gente tá de Bob Esponja Agora que eu vi que a gente tá com o time Aqua né Entendeu, Aqua Aqua lembra água né Entendeu, entendeu Bob Esponja, água Não, não Deu Era pra fazer sentido né galera Se eu for pensar Quem entendeu bota nos comentários aí Aqua, água Bob Esponja Tá quase lá né Pronto, tem um cara Ah não O cara tá vindo pra mim a ilha pesado mesmo cara O cara tá pensando O cara está pensando Vim pra ilha do Cacá Enquanto o Cacá está bravo aqui Dá licença Tá, vou fazer até melhorar o peitoral Eu já vou fazer uma espada melhor E eu vou fazer também Aqui ó Bloco porque ele vai precisar Porque eu vou ajudar ele Vou ajudar o cara Vou ajudar o cara a vir pra minha ilha Oxi Que que é isso O cara se matou meu Ai meu Deus do céu Que engraçado velho A galera se mata Eles vêm pra ilha pra se matar Tudo bem, ok Fazer uma maçã dourada E fazer um Ok, pronto Fazer a Porque a gente vai precisar Isso daqui a gente vai precisar pra caramba Tá, o cara se matou Eu entendi Agora ele parou de fazer a ilha Ele se matou e parou de fazer a ilha Ok Deixa eu ver se não tem ninguém fazendo Ilha pra lá né Pra minha casa Deixa eu ver Olha o cara vindo aqui Que isso Que isso Falou Que isso galera What Mania não é tão bom não Deixa eu matar ele mais uma vez aqui Porque Vai me atrapalhar Nossa Olha isso Olha isso Do Bad Wars Olha isso do Bad Wars O Bad Wars ajuda Outra As pessoas Porque ele dá Tipo assim Quando a pessoa nasce Ela tem tipo um tempo Um tempozinho Que ela pode Ó Que ela não toma dano Pronto Pronto Agora a gente vai quebrar aqui Calma Ai Nossa Já era Boa Consegui já destruir a cama dele Ninguém tá indo pra nossa Ok Falou maninho Desculpa Falou Ai papai Tem mais outro Que isso Ai Meu Deus Cara Ai meu Deus Galera Agora complicou Porque tem alguém Indo pra aquela ilha Nossa Já vou fazer aqui rapidão Uma espada E a gente Né Temos que ficar Prote Olha o cara Vindo aqui Como é que ele vem Você acha que vai vir mesmo Você acha que vai vir Não vai vir Nada Aqui meu Aqui a gente tá preparado Pronto galera Conseguimos já destruir a primeira ilha Foi bem rápida Então agora a gente tem que destruir a segunda Da verde ali Porque eles tão pertinho daqui né Então é perigoso demais a gente ficar ali Bom Uma estratégia que eu aprendi também Nesses dias Eu tô começando agora a fazer um bichinho diferente Que eu vi que valia a pena Que é aquele bichinho que é 50 Ele é muito bonzinho Por causa que ele pode ajudar Quando alguém vir Ele dá muito daninho Então Né Então pode ser bom Eu já vou mostrar pra vocês qual que é o bichinho Pra vocês entenderem melhor Deixa eu voltar pra casa Opa Tá Não tem ninguém ali Acho que o cara não vai Não vai ficar vindo aqui Porque ele vai ficar Vai ficar perdendo item demais né Então não vale a pena Tá Melhorar a nossa fornalha E botar Uma trap Ok Agora eu vou fazer Já tem espada Eu vou Deixa eu ver Eu queira fazer 8 8 golds Eu vou fazer uma Uma picareta melhor Ou não 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 Vou fazer essa picareta e guardar os golds Que a gente pode precisar né É sempre bom ter o gold guardado Porque agora como a galera nasce com Mano Já nasce com espadas Essas coisas Fica muito mais fácil deles ficarem fortes Então Com essa nova atualização do Bad Wars né Família Porque agora quando você renasce Quando você morre vai Você morreu aqui E ainda você tem só a cama Você renasce com uma espada Então isso fica muito forte Imagina Eu tô aqui ó Igual o cara tava ali ó O cara tá vindo pra cá Nossa Olha que bug do Hypixel Olha isso Olha isso cara Ó Ah matei Pelo menos matei É É Não foi tão bom isso Nossa Agora que eu vi que tem só Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Quatro camas Na verdade contando com a gente Três só né Três camas vivas A branca já perdeu ali Agora que eu vi Nossa galera Eu acho que eu vou fazer um negócio mais inteligente Eu vou A gente tem que quebrar aqui Fazer o seguinte galera A gente tem que tirar esse lugar aqui Onde eles possam vir Então eu vou Isso também é muito bom fazer aqui ó Eu vou tirar aqui o ligamento E eu vou tentar ir pro meio galera Porque no meio tem bastante item E a gente pode tentar pegar ali E aí né Se o cara ficar Ah vem 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 parceira Vem que você vai tomar Ah eu peguei dez gold velho Agora que eu vi Olha o perigosíssimo Que o Cauê Nossa o cara O cara tem bloco Meu Deus Tá mas o bom é que eu tô conseguindo quebrar Ele vai ter que colocar mais bloco aqui E aí vai demorar Mano esse cara quer muito minha ilha Meu Deus do céu Como o cara quer a nossa ilha né família Olha isso O cara não para de vir pra cá Não não Se ele quer tanto Ele vai ter Quem procura acha galera Quem procura acha Tá comendo maçã porque eu quero ficar OP né Ó pode vir Tchau Falou O cara vem aqui O cara vem aqui quem procura acha Foi o que eu falei Quem procura acha Então eu vou ali pegar É O meio vai ser difícil a gente pegar Família Porque o cara tá vindo toda hora pra nossa ilha E não tem É não vai ter como O cara Só se ele parar de vir aqui né Aí eu consigo ir pro meio Mas enquanto ele estiver vindo pra cá A gente não consegue ir pro meio Nossa agora são seis Tá vou fazer mais bloco aqui Na verdade tampar um pouquinho mais E eu vou fazer o Bob daqui a pouco galera O Bob daqui a pouco sai Quando o Bob tiver Aí é mais fácil da gente ir pro meio né Porque o Bob é o Bob né Ele protege como ninguém Bob é o Bob Eu tava pensando em botar Ih ó o cara tá voltando velho Esse cara não para meu Esse cara não para Meu Deus do céu Nossa Ó O Bob vai sair daqui a pouco Falta só mais um pouco Vem cara pode vir Pode vir Tudo bem Você vai morrer E o Cauê também Que isso Vai Tô com maçã dourada Onde tá o cara Ah Olha como é que ele vai Olha como é que ele vai Ah que isso Que mentira cara Que mentira Nossa Ah tá Beleza Aqui eu vou deixar você escapar Pera aí Pera aí que você vai ver o que que é Tá bom Ai parceiro Foi Ha Você acha que você vai vir pra minha ilha E vai fazer isso parceiro Não vai não Aqui é baixa memória Mas eu tô entendendo O cara tá vindo toda hora aqui Como é que ele tá tendo recurso meu Nossa Tá enquanto isso a gente vai melhorando a ilha Hoje Hoje não vai dar pra gente Tá Ó vamos lá comprar mais Melhorar a espada Beleza Fechar aqui né Porque ele Nossa ele quase quebrou Mas ainda bem que não Agora a gente vai fazer uma A segunda camada Nossa Vai ser difícil dele quebrar Três camadas Nossa ainda bem Agora já tá dando galera Uhul Conseguimos Nossa eu tô muito feliz comigo Meu Deus Sério Eu estou muito feliz Porque agora Temos o Bob O Bob Protegerá toda essa casa E temos também Agora eu vou colocar uma trap Caso alguém tiver aqui A trap Ligará E a gente saberá Então E o lado melhor ainda Que está dando Nossa ilha está dando Agora Esmeralda Então a gente não precisa Necessariamente ir pro meio né O meio só vai dar mais esmeralda Agora A real é que a gente não deve se preocupar Com esmeralda Né Agora a gente pode Até o cara pode vir aqui Na nossa ilha agora Que eu vou ter esmeralda Enquanto isso eu vou pegando aqui Ó ele tá vindo Cara ele não cansa Ele não cansa Meu Deus do céu O cara não para Eu vou deixar aqui as coisas Porque se a gente morrer Né Tá ligado Se a gente morrer Ó Como é que ele vem Não 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 Ah não Véi Bob Você é muito bonito Bob Meu Deus O Bob é muito bonito Meu Deus O Bob se matou Galera Vamos comer ele Ah tá bom Beleza Mano O cara tá vindo sem nada Velho O cara já tá vindo sem nada Nossa Daqui a pouco eu vou atacar ele já Espera eu fazer as coisas aqui Moço Você vai ver que eu vou te atacar Não Isso aqui Pronto Beleza Opa Tá A gente precisa pegar mais lá Enquanto o cara tá morrendo aqui Eu só tô ficando forte Só tô ficando forte Aí quando ele ver que eu Nossa Que eu tô muito forte Ele vai parar Bom galera Eu já dei uma juntada aqui Eu tô com 5 esmeraldas E mais um pouco Dá pra fazer um iron golem Bom Vamos fazer o Bob novamente Bob ataque Ah não Véi Esse cara não para Esse cara não para Adivinha aqui Ele quer morrer Deixa eu fazer aqui Espada Beleza Nossa Mal sabia ele Que eu tô atrás E eu venho Falou Tchau Tchau Beijos E agora galera Eu acho que já tá ali pronto Deixa eu ver se vem a esmeralda Falta só uma esmeralda Uma só Sabe aquela Safatinha Aquela esmeralda Safatinha Que vai ajudar a gente Então Só preciso dela O Bob ainda tá vivo Ainda faltam 4 vivas 4 É faltam 3 na verdade 3 camas vivas A gente tem que Tomar E aquele cara do verde Não para Adivinha aqui Já fazem Acho que eu já matei ele Umas 10 vezes Sério Sem brincadeira Ó pronto Conseguimos Fazer agora Pronto galera Agora temos botinha Temos Aqui eu vou dar uma melhorada Estourada no peitoral Agora E é isso Pronto E eu vou colocar mais uma trap E agora a gente está Monido Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer É Eu acho que ele tá com Com Deixa eu ver lá Deixa eu ver aqui Eu vou fazer Tem uma de 12 Ó o cara vindo Ah tá bom pai Vem Vem pai Vem pai O cara Destrói tudo Não 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 Você vai ver Nossa eu vou pegar Esse cara Agora Ah Olha como é que ele vai Ele vai de novo Ixi Mas ele vai virar com flecha Calma Ah não dá mano Arquiflecha é muito roubado Aqui cara Eu nunca vi uma coisa Tão roubada na minha vida Quanto o arquiflecha Olha isso Calma galera Agora tá um momento de decisão Ah ele vai ter o que merece Porque sabe o que é mais roubado Do que arco e flecha Nossa É o cara atrás dele É o cara atrás dele Pai do céu Ai papai Galera Tá complicado Tá vindo dois da minha ilha E o time do green morreu Ah Nossa Só sai da minha ilha safado Só sai da minha ilha Que eu vou te matar Tchau Falou Pronto galera Saiu da minha ilha Nossa ufa Agora Nossa Agora eu tô ferrado Porque falta um só vivo E é aquele vermelho Não não é o vermelho não É o pink Que isso Tá é o pink Então Nossa Agora Complicou Tem um cara vivo Galera Ferrou Agora que eu vi onde ele tava Ele tá no meio E ele vai Nossa Ele tá perto da nossa ilha Ai papai Agora eu tô sem Nada de recurso Porque eu tive que matar Aquele outro Ah se ele vem aqui Ele mata a gente Galera Se ele vem aqui Ele mata a gente Então eu vou ter que Destruir essa ilha Nossa Papai Eu vou morrer Não não Ah ele tá muito forte Não vai dar Não vai dar Vou perder a ilha Vou perder a ilha Ai Tchau Tchau Eu vou vazar Não 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 Tchau 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 Bob e esponja fugiram Bob e esponja fugiram Não 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 Ai GG Meu Deus Meu Deus Galera A gente vai morrer Não não Acredito Faltando um Galera Faltando um A gente Não conseguiu Ganhar essa partida Infelizmente A gente sempre Já percebeu Quando eu tô jogando solo Eu tô jogando com os amigos Cara sempre falta um time Que tá sempre o mais difícil Os outros sempre são mais fáceis E é isso galera Não é todo dia que a gente ganha Eu sempre gosto de postar partidas Também que eu jogo bem Ou que também Também só postar eu ganhando Não tem graça né Porque né Eu não ganho toda vez né Também tem essa Eu tenho que mostrar também Qual que é a realidade Pra vocês de casa Então se vocês acharam Essa partida muito bacana Não se esqueça do gostei Compartilha Nas redes sociais Se você achou que faltou Muito pouco pra eu ganhar Comenta aí embaixo Fala Cauê Eu acreditei até o final Eu sei o que você tá falando Então comenta aí Aí embaixo Bob Esponja Se você acreditou Que eu ia ganhar o final Depois daquele cara ter né Ficado meia hora Nossa ilha Bota Bob Esponja aí Que eu vou adorar ler Muito obrigado pelo apoio Família De coração Amo muito vocês Tamo junto É até amanhã Falou Tchau 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 Tchau